Então pessoal, chegando aqui nesse vídeo desbloqueio de conta Google do J5 Prime e J7 Prime. Estou utilizando aqui um J7, mas é a mesma coisa, J5 Prime e J7 Prime, sempre foi a mesma coisa, mesmo método. E para esse método aqui a gente não vai precisar de computador, está pedindo antiga senha, padrão de tela, e antiga conta Google. Como vocês viram aí, acho que no título, sei lá, mas a gente não vai mais precisar de computador nesse caso aqui. É um método mais trabalhoso, mas não vai mais precisar de conta Google, ou não vai mais precisar de PC, né? Mas compensação dá mais trabalho. Vamos precisar do chip com P bloqueado, quem não souber como bloquear o PIN, vou deixar um vídeo aí na descrição de como bloquear o PIN. Terminou o procedimento, desabilita o PIN do chip e não afeta em nada, certo? Vamos precisar também de uma conta da Samsung, pessoal. Então é isso aí. Bom, então vamos lá. Acho que a gente vai precisar de uma conta do Google também, um Gmail, qualquer Gmail que funcione, que você tenha acesso a e-mail e conta do Google. Se não tiver, pessoal, cria, é bem fácil, é tranquilo. Então, nessa tela mesmo aqui a gente vai inserir o chip. Pessoal, vou deixar na descrição outros métodos, certo? Caso você ache isso aqui complicado, os outros métodos aí pelo computador é bem mais tranquilo, né? Caso você queira tentar, link na descrição. Mas vamos nessa. Naquela tela ali de colocar a conta, o e-mail, a gente vai inserir o chip. O chip inseriu, pediu o PIN aqui, a gente vai ficar acendendo e apagando a tela e remover o chip. Vocês viram que ele travou ali, né? Ele travou ali naquela tela. Então, se você não dá um OK e desce essa barrinha. Se você não conseguir travar essa tela de primeira, normal, pessoal. Tente em segunda, terceira, quarta, que talvez você vai conseguir. Qualquer versão que você tentar, você vai conseguir travar essa tela com o chip com o PIN bloqueado. Então, se você não conseguiu, talvez seja porque você só errou a questão do tempo aqui e tal. Vai dar certo. Então, vamos lá, pessoal. Nessa tela aqui, a gente vai ativar essa função aqui. Essa função aqui, rotação de tela automática, quando a gente vira, dá mais opção. Então, a gente vem nessa pasta segura aqui, nesse último. Ótimo, pessoal. Vamos lá. Como eu falei, esse método aqui, ele dá mais trabalho. Vocês vão ver como dá trabalho. Mas, em contrapartida, não vai precisar de computador, né? Vamos lá. Pular, iniciar. Aqui eu vou colocar a minha conta, né? Da Samsung, que tem que ser a conta da Samsung. Vou colocar a minha senha. Ótimo, cliquei em entrar o OK ali embaixo. Li, concordo e próximo. Galera, ele vai enviar um código de verificação para o meu telefone, certo? Vou aguardar aqui esse código chegar para mim poder confirmar. Chegou aqui o código. No meu caso aqui, é o 489643. Verificar. Então, é isso, pessoal. Chegou o meu código. Aqui é uma verificação de segurança. E vocês provavelmente vai ter também, né? Não é coisa simples aí. Concluído, pessoal. Ó. Vamos avançar. Ali está o pin marcado. Vocês fazem um L, igual eu estou fazendo aqui. Faz a mesma coisa que eu estou fazendo. Faz um L e confirma, maluco. Ótimo. Aqui ele vai levar uns, alguns segundinhos. Pronto. Aqui ele já abriu, né? A pasta segura. Então, a gente só clica aqui, ó. Internet. Vamos clicar aqui em cancelar, né? Ele vai pedir para atualizar. A gente não vai atualizar. Pode clicar, ó. Iniciar. Cancelar, né? Então, vamos atualizar ele. E aqui na barra de pesquisa, Vocês vão pesquisar por Emerson, FRP e Tuls. Já apareceu aqui. Vocês vão pesquisar por isso, ó. E vai clicar aqui. Nesse primeiro. Bom, aqui a gente vai precisar de um aplicativo, certo? A gente não consegue entrar direto aqui nas configurações. Então, vamos precisar de um aplicativozinho. Vamos aguardar a página carregar. Inclusive, para quem já trabalha com desbloqueio e etc. Só vem aqui e baixar os aplicativos. E todos os aplicativos que você precisa. Eu acho que eu cliquei demais ali. Deu uma travada aqui no telefone. Mas, bom. Agora sim, conseguiu carregar. Então, é isso, pessoal. Aqui tem todos os aplicativos necessários. Está aqui a lista de todos, certo? Só que no nosso caso aqui, por enquanto, A gente vai baixar o setting. É, eu acho que eu acabei clicando em alguma coisa aqui. Por enquanto, a gente vai baixar o settings, que é esse aqui. Esse aqui. Vamos clicar nele aqui. Clica no botão azul aqui para fazer o download. Se aparecer alguma outra propaganda, você clica em fechar e já é. Baixar. Ele já vai aparecer que já foi baixado. Você pode abrir aqui se quiser, mas vamos fazer o seguinte. Vem em favoritos, histórico, histórico de download. E ele está aqui. Vamos clicar nele. E configurações. E dá permissão aqui para poder, para que o Samsung Internet possa instalar os aplicativos. Instalar. Beleza. Só aguardar que ele instale. Ele é bem rapidinho, porque ele é bem pequeno. E clica em abrir. Beleza. Então, entramos nas configurações principais do telefone. Então, a gente já vai vir aqui em nuvens e contas. Vamos em contas. E vamos aqui. Está aqui a conta da Samsung que a gente colocou. Você vem nos três pontinhos. E vamos remover conta. Então, é isso. Essa conta aqui a gente vai remover. Vou confirmar a minha senha. Ótimo. Vou clicar aqui. Remover conta. Pronto. Agora eu removi a conta. Dá só um toque em voltar. Volta. Se você voltar muito, é só você voltar e instalar o aplicativo do setting e entrar novamente para cá. Vamos em aplicativos. Espera carregar. Aqui a gente vai pesquisar por pasta segura. Pesquisar não. Encontrar. Está aqui. Pasta segura. Clica nele. Força parada. Força interrupção. Beleza. Agora a gente dá um toque aqui em voltar. Vamos em... Cadê o mapas? Está aqui em maps. Vocês vão clicar aqui em mapas. Vocês vão em notificações. Aqui nessa última opção agora. Configurações de apps. Ignora. Volta. Nessa setinha. Três pontinhos aqui agora. E você vai em começar a dirigir. Dá um ok. Bom, ele já apareceu agora esses três pontinhos aqui. A gente vai clicar nesses três pontinhos. Configurações. E detecção de OK Google. Detecção de OK Google. A gente vai vir aqui nessa lupinha e pesquisar por offline. Gerenciar pesquisas offline. Você vai entrar nesse aqui. Agora você clica nesse aqui. Clique em não. E vem nessa lupinha aqui. Nessa lupinha a gente vai pesquisar por Chrome. C, H. E já apareceu o aplicativo do Chrome aqui. Ótimo. Clico no aplicativo do Chrome. Aceito e continua. Não obrigado. E a gente busca novamente por Emerson. FRP e Tours. Já apareceu aqui para mim. Clico nele. Novamente, ó. Entro nesse primeiro. Espera carregar. E vamos baixar mais um aplicativo a mais. No caso aqui, vamos baixar do... Vamos seguir o vídeo aqui. Vamos baixar o remote. Por enquanto, o remote está aqui. É só clicar no botão de download. Confere remote. Clica nele. Continuar, né? Que a gente vai dar permissão. Permite. Fazer download. Fecha a tradução aqui embaixo. E dá um OK. Está baixando o remote. Volto um pouquinho. Vamos baixar o setting novamente. A gente já baixou ele antes. Mas vamos baixar novamente. Porque a gente está em outro navegador. Settings. Apareceu a propaganda. Clica em fechar o X ali. Ou o nome fechar aqui embaixo. Vai, às vezes, aparecer o X lá em cima. Às vezes, o nome fechar embaixo. Só fechar. Fecha aqui a tradução também. E dá um OK. Já pode abrir se quiser. Mas vamos fazer o seguinte. Três pontinhos. Downloads. O remote ainda está baixando. Porque ele é um pouco maior. Mas também não é grande. Depende da internet. Mas, primeiro, instala o setting novamente. Configurações. Permite aqui o Chrome de poder instalar o aplicativo. E instala o settings. O aplicativo de configurações. Esse a gente vai abrir. Entramos aqui nas configurações do aplicativo. Vamos em biometria e segurança. Se eu não me engano. Agora, em outras configurações do aparelho. Agora, em outras configurações de segurança. App do administrador do aparelho. E desativa isso aqui. Desativamos encontrar meu dispositivo. Está desmarcado. Está desabilitado. Beleza, pessoal. Bem cansativo. Mas, vamos lá. Voltando mais um pouquinho aqui. Como eu falei. Se voltar muito. Instala o aplicativo do setting. E vem para cá. Não tem problema. Aplicativos. E aqui a gente vai procurar por Google Play Service. Está ele aqui. E vamos desativar ele. Desativa. Por descarrego de consciência. Força parada também. Beleza. Então, fizemos isso. Volta mais um pouquinho. Vamos voltar até a parte aqui de download. E vamos instalar o remote GSM. O remote 1. Enfim. Remote. O que acontece? Se deu erro. E etc. Volta lá no site. Baixa novamente. E segue. Não importa se ele deu falha. Você volta. Baixa. Vem em download. E instala ele. Não tem problema. Não precisa abrir. Só clica em concluído. Mais uma vez vamos instalar os settings. É isso, pessoal. É bem cansativo mesmo. Mas, vamos lá. Abrir. Instalamos o setting. Para que a gente possa entrar nas configurações de novo. E agora sim. Agora a gente vai. Começa a tomar um caminho. Galera, assistam até o final. Certo? Assistam até o final. Você pode achar que já está desbloqueado e não está. Tem uma surpresinha. Vamos lá. Aqui a gente vai em contas e nuvens e contas. Contas. Adicionar conta. E vamos em Google. Está aqui. Google. Aqui eu vou colocar a minha conta do Google. Certo, pessoal? Então, você vai ter que ter uma conta do Google. Qualquer uma que você tenha e-mail. Se não tiver, cria. Não precisa nem botar arroba.gmail.com, mas, por força do hábito, eu acabei colocando. Vou botar a minha senha aqui. Pronto, pessoal. E anteriormente, pelos métodos antigos, vão falar que ele já estaria desbloqueado. Mas, calma aí, pessoal. Assistam o vídeo até o final. Porque você pode ter surpresa e achar que o vídeo não deu certo e não é bem assim. Vamos em aplicativos. Você vem em Google Play Service novamente. E você ativa ele. Pessoal, agora a gente vai reiniciar o aparelho. Certo? Enquanto isso, eu vou acelerar o vídeo para que o vídeo não fique vazio. Vamos aguardar ele reiniciar. Então, é isso, rapaziada. É necessário fazer esse reinicio do aparelho. Porque senão ele vai dar erro e vai te obrigar a reiniciar do mesmo jeito. Aí, talvez você... Porra, é porque o método não deu certo. Mas, é por conta de justamente esse detalhe de reiniciar que você não conseguiu. Porque você foi ansioso e não assistiu o vídeo até o final. Então, galera, o aparelho já está desbloqueado. O que você vai fazer agora é o seguinte. Vá em configurações, redefine padrão de fábrica, certo? Acompanhem o vídeo até o final. Porque vai me ajudar muito esse tempinho aí. Esse tempinho a mais de vídeo assistido. Enquanto você termina de configurar seu aparelho. Deixa o vídeo tocar até o final. Porque é muito importante. Como eu falei, esse vídeo assistido. Eu espero muito ter ajudado vocês. Foi um vídeo bem complicado, né? Porque, como eu falei. É sem computador. Porém, vai dar um pouco mais de trabalho. Mas, o importante é que a gente conseguiu, né, pessoal? Então, quem puder, se inscreve. Deixa um like. Comenta. Tem outros métodos na descrição. Mas, eu já falei no começo do vídeo, pessoal. Deixa o vídeo tocar até o final. Vou avançar aqui. Só para que vocês vejam o mesmo aparelho finalizado. Desbloqueado. E, como está dizendo aqui. Que o método deu tudo certo, pessoal. Certo? Quando você redefinir. Vamos lá. Está vendo que ele está com alguns erros aqui. Aqui é porque a gente desativou os aplicativos. Mas, enfim. Vocês veem configurações. Gerenciamento geral. E restaura padrão de fábrica. Restaura padrão de fábrica. É definir. Pagar tudo. O que acontece, pessoal? Ele vai voltar tudo. Tudo naquela tela inicial. Mas, não vai mais exigir contar Google. Certo, pessoal? Tamo junto. Até uma próxima casa precisa, hein? Espero ter ajudado vocês, pessoal. E espero ajudar em uma próxima casa precisa, hein? Tchau, tchau.